Se a moça do café Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado mais Aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem hora Tem dia, lugar e tem hora Obrigado.